Música Tem muito cliente casado daqui? Então acontece de eu flertar com os caras. Todos são casados, gente. Pelo amor de Deus. Todos são. O de agora que o bigodinho não é casado? Ele disse pra mim que não. Mentiu. Mentiu, Rossone. Mentiu ou não mentiu, Rossone? Mentiu, mentiu, mentiu. Rossone é a nossa máquina da verdade, tá? Se mentiu ou não mentiu, nós vamos perguntar ao Rossone. E, então, 99 casado. 99 casado. E tem gente que fala, não, não sou. Mentira. Acompanhando de luxo é uma espécie de psicóloga, assim, galera? Também. Cara, ontem rolou um babado. Menino. Ela vai contar. Gente, na moral, eu tava até falando pro pessoal da House, tá? Eu atendi um cara aqui de Guarapari. Opa, opa, opa. Tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix. Ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo. Simbora. Ontem. Ai, foi. Ai, então, né? Olha só o que que rolou. Ai, eu cheguei, o cara tinha fumado, né? Eu não fumo... Gente, o cara ficou lá meia hora conversando e tal. Ai, as outras meia hora, que tava rápido, ele falou, ah, vou te chupar, me chupou e gozou da punheta dele lá. Ai, eu fui cobrar o meu valor da minha hora, ele queria pagar a minha, eu falei, meu amor, deixa eu te falar. Eu cobrei a hora, independente se a gente estivesse conversando ou transando, o valor é completo. Ah, ó, 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 eu, hein? Que moleza. Hora? Ah, e a pessoa, se for ser assim, tu quer dizer que eu vou sair com o cara, vou ficar 5 horas jantando, conversando, e aí? Aí, ele vai ficar de graça, vai sair na hora do sexo? Não, eu sou uma acompanhante, eu falei com ele, eu sou uma acompanhante. Isso é uma pergunta minha, tá? É curiosidade minha, assim. Gente, teve aquele cara que nos 3 primeiros minutos já acabou e depois ficou conversando? De verdade? Ou isso é lento? Gente, parte, é normal isso, gente. Sério? Sim. 3 primeiros minutos ali, pô, já acabou, já. Você não aguentaria 2. Você tá aí criticando? Com essa bunda redondinha que eu tô, se eu ficar de 4 assim, empinadinho, você não aguenta 2 minutos. Não aguenta, não aguenta. Eu acho que não aguenta 1. Será que é um desafio? Eu acho que não aguenta 1. Rapaz, do jeito que eu tô cansado, hein, Diagão? 30 segundos. Aqui, mas eu pensei que isso fosse uma lenda e tal, mas é verdade mesmo, né? Very nice, normal. Caramba, Diagão. Corte de 2. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem, comentem e chega mais! Vai, pô.